Boa noite. Boa noite. Está ouvindo bem? Estou ouvindo, estou ouvindo. Ok. É um prazer ter vocês falarem comigo. Sejam bem-vindos ao Conhecendo a Tradição. Gostaria que você se apresentasse. Bom, então, para quem não me conhece, me chamo Paulo Elisandro de Lima Chaves. Mas, no mundo da trova, conhecido apenas como Elisandro Chaves. Sou da cidade de São Gabriel, do Rio Grande do Sul. Tenho 23 anos, sou militar. Tenho mais um da safra mais nova, digamos assim, do que tem de trova no nosso estado aqui. Muito bom, ok. A sua ligação com o Turco, você é tio dele? Isso, o Turco é meu sobrinho. Eu tenho visto algumas trovas de vocês, muito interessantes. A última trova que eu assisti de vocês foi em uma live muito boa, aquela trova. É, o Turco, a gente tem o mesmo tempo de trova. Diferença de dias. Quando eu comecei, logo por seguida, ele já pegou o embalo e ingressou também nos festivais. Então, foi uma coisa muito boa. Ingressou tudo até o mesmo tempo. Começou provando junto. É assim, aqui a gente sempre prioriza, assim como foi feito quando nós começamos, é sempre dar um incentivo. Então, quando um novo trovador surge, é sempre algo positivo. Então, quando surge dois, um período, um intervalo entre um e outro menor, facilita até porque para o trovador se motivar a buscar conhecimento, buscar ajuda, auxílio daqueles veteranos. Então, a gente sempre, quando alguém inicia, a gente sempre cita alguns exemplos mais recentes no mundo da trova. Então, tanto para mim quanto para ele, acredito que tenha sido um fator importante, porque não chegamos a nos sentir sozinhos, digamos assim. Até por causa da proximidade da idade. Então, quando um começou, o outro começou, praticamente um foi motivando o outro a buscar evolução o mais rápido possível, digamos assim. Muito bom. Eu pude ver ali na live que vocês fizeram, campeão de vacaria e o outro rei do quase. Isso. O campeão da vacaria é o maior rodeio que tem em trova. E o Rei do Poaço é uma conquista que coroou um dos três campeões do Festival de Santiago, o Poaço, que na sua última edição foi o maior evento do estado. Então, ali dá para se dizer que reuniu o campeão do maior rodeio de provas e o campeão do maior festival de provas. Muito bom. Não porque eu estou na sua frente, mas na saca nova da prova, você, para mim, é o maior fita na rua. Eu sempre fiz o campeão, mas você sabe tomar uma rua muito bem. Eu, particularmente, não é um tipo de trova que eu, particularmente, gosto de praticar. Mas, como o Cravin, que foi quem nos ensinou, sempre falou que a gente, provador, não tem que escolher ah, eu quero cantar só sobre isso ou só sobre aquilo. Tem que ser um pouco de cada coisa. Então, pode não gostar de determinado assunto, mas em algum momento vai ter que se deparar com esse assunto. Então, a gente sempre buscou se aperfeiçoar nas áreas que a gente tinha uma certa dificuldade. Eu, particularmente, prefiro, se eu puder escolher, ah, tu prefere trova de púa ou trova com tema, ou até mesmo tema de púa, eu prefiro trovas com tema mais cultural, mais poético, mais sentimental, digamos assim. Mas, também sou admirador da trova de púa, até porque sempre que a gente fala sou trovador, a imagem que o público em geral tem de trovador é daquele tipo de modalidade, o quê? Que é um trovador duelando contra o outro. Infelizmente, algumas pessoas que não têm tanto contato, acabam achando que aquilo ali é uma ofensa, mas, na verdade, é uma brincadeira e uma maneira de demonstrar que ele é mais engraçado, ou consegue atacar melhor. Tem uns que, eu, particularmente, quando trovo na púa, prefiro sempre me defender. No meu ponto de vista, acaba sendo um diferencial, porque eu vejo como o melhor ataque seja, aliás, a melhor defesa minha seja o ataque. Então, o camarada que está trovando comigo, ele vai tentar o quê? Me pressionar. Então, se eu conseguir sair do jogo dele, já estou conseguindo ter, pelo menos, um desempenho razoável. Então, tudo que eu conseguir a partir daí, no meu ponto de vista, é lucro. Então, eu prefiro me defender, analisar, até porque, no nosso estado, dá para se dizer que os trovadores estão meio que todos da mesma média. Então, além do que trova, depende muito da inspiração, do momento que o trovador está vivendo. Então, a gente, pelo menos, o que eu aprendi, é sempre analisar antes de atacar. Para como o cravinho sempre fala assim, não, tu te apressa na hora de mostrar serviço, e acaba dando um tiro no pé, entrando em determinado assunto, que o teu oponente vai se sair melhor que tu, ou em determinado assunto que a plateia, que é o mais importante da gente agradar, não entender a mensagem que eu quero passar, ou até mesmo discordar da minha maneira de agir. Então, eu vejo trova de pôr como se fosse uma tática de guerra, porque quem vai para a guerra não sai atacando. Primeiro para, analisa a situação, e só depois de um plano formado, começa o seu ataque. Então, isso dá para se fazer em determinados números, tipo de trova, modalidade. Então, eu, particularmente, prefiro sempre analisar a situação em que eu me encontro, para só depois disso, tomar uma iniciativa de ataque ou de defesa. Porque, para nós, trovadores, nosso maior prêmio é agradar a plateia e poder ficar em paz com a consciência, sabendo que deu o seu melhor. Então, pode, num dia, eu achar que o melhor seja atacar, ou melhor seja defender, ou determinado local que eu estiver trovando, pode a minha defesa acabar virando um ataque, e dali eu conseguir ter um melhor desempenho. Então, eu, particularmente, gosto de assistir trova de pôr, até porque ninguém sabe tudo. Então, eu vejo como assistir nos outros, uma maneira de aperfeiçoar aquilo que eu sei, e rever algumas falhas, alguns tópicos que eu ainda tenha algum tipo de dificuldade. Eu, quando eu era garoto, meus pais, meus pais sempre ouviam morre gaúcha, trovas, e eu ficava arrepiado, eu achava que você estava brigando. E quando eu comecei a entender como que era a tradição da trova, eu pude analisar que não era a questão de briga, porque você guerreava, no final se tornava grandes amigos, e para mim era só briga e encontrava na porra, encontrava brigando nos erros, contemunhava e era um grande amigo. Por isso que eu resolvi, por isso que eu dediquei a fazer entrevistas com os trovadores, ou com qualquer mundo que seja, para poder mostrar para as pessoas que isso é uma cultura que nós podemos deixar sair jamais, porque sempre valoriza. É, não, e isso todo trovador tem como principal missão, digamos assim, é difundir a arte da trova, e muitas vezes para que ele consiga êxito no seu objetivo, ele tem que explicar que, na verdade, é mais uma briga, entre aspas, digamos assim, de conhecimento, do que uma briga propriamente dita. Então, aquela imagem que o pessoal tem no palco, dos trovadores se encarando, um rindo do outro, aquilo ali, na verdade, é uma grande brincadeira, e, de certa forma, muitas das vezes, é a interpretação do verso que torna o verso bonito. Às vezes, a empolgação do repentista cantou o verso é o que faz o verso dele ser aplaudido ou não ser. Então, na trova de porra, tudo que o ladinho faz parte é do mesmo contexto. Então, o trovador tem que ter um reflexo muito bom, ele tem que ter um jogo de cintura muito bom para não levar tudo à ponta de faca, para não se apavorar, muitas vezes, com um aplauso maior para o seu concorrente. Então, por isso, que eu, particularmente, quando comecei a me dedicar a ouvir trova, era o que eu mais buscava entender. Era como que alguém conseguia atacar e achar engraçado e receber o ataque do outro também achando engraçado. Até que, quando comecei a fazer parte desse e-mail, vi que não se mostrar assustado ou até mesmo bravo, digamos assim, com a conversa do concorrente, aquilo ali tudo vai somando. para quê? Porque se o trovador se envergonhar ou até mesmo demonstrar para o outro que está levando uma surra, como a gente fala aqui, aquilo ali, para a plateia, passa a imagem que o outro é melhor que eu, que o outro está cantando mais do que eu. Então, se a plateia, que é o meu incentivo maior, estiver acreditando que eu não estou num bom dia, consequentemente, eu também vou acreditar naquilo ali. Mas também, como qualquer outro esporte, digamos assim, comparando trova com esporte, a gente sabe que tem momentos que tudo dá certo e momentos que quase nada dá certo. Então, também precisa muita persistência. Infelizmente, muitos trovadores começam, mas quando vê que na prática não é tudo fácil como é na teoria, muitas das vezes precisa de uma dedicação, um incentivo, que infelizmente, no nosso estado, comparado com os outros estados do Brasil, é muito pouco. Pela quantidade de repentistas que tem, é muito pouco. Então, tem cidades que tem... Um exemplo, a minha cidade tem mais ou menos 10 trovadores, mas também não tem um festival de trova no ano. Tem cidade que não tem nenhum trovador e ainda faz festivais. Então, isso é muito complexo. E, infelizmente, para quem é recém que está começando, não tem uma certa intimidade com o mundo da trova. Tudo isso acaba virando barreira para que, logo ali depois, o trovador se desgoste por achar que está remando sozinho contra a maré e acabe pendurando a chuteira no início do jogo, digamos assim. É interessante que eu entendo que tudo na vida em si se torna um jogo, como a trova, e é um jogo. Tem aquela sorte. Se dá no dia que você tem sorte de ir avante, é o dia que você tem para ganhar. O dia que não tem, não tem como, né? É, não. Então, às vezes, o que para quem não sabe ou não tem uma convivência maior com os trovadores ou com o mundo da trova, digamos assim, não sabe dessa dificuldade. Então, quando eu e o Turco e outros trovadores começamos, a gente recebeu o incentivo de praticamente 100% dos trovadores que estavam em atividade. E sempre falaram para nós que vocês não têm que se preocupar com resultados agora. Teve trovadores que hoje em dia são grandes trovadores, premiados nos mais diversos festivais e levaram longos anos até conseguir premiações. Então, a gente tinha que aproveitar o quê? A facilidade que a nossa geração tem em relação a buscar conhecimento. Os trovadores que iniciaram na trova, dá para se dizer que até 2010 tinha uma dificuldade maior. Hoje em dia, quem quer ingressar consegue acessar bastante vídeo, consegue ter acesso a material que ajude a ele a se encorajar ou até mesmo dê um auxílio na hora de dar os primeiros passos na trova, digamos assim. Então, isso também é um diferencial para os resultados que os trovadores de hoje em dia têm. Então, tem grandes trovadores que não acompanharam a evolução da tecnologia, mas nem por isso deixam a desejar em festivais. Mas para quem ingressa hoje em dia nesse meio já com o auxílio da tecnologia, dá para se dizer que tem um auxílio a mais, digamos assim, para se tornar um trovador. Ok. Uma outra pergunta para você, Elisandro. Como você consegue conciliar o seu mundo artístico com o seu trabalho hoje? Bom, eu, graças a Deus, dá para se dizer que sou privilegiado por Deus, por conseguir conciliar ambos. Porque sou um militar, mas dentro do regimento que eu sirvo tenho um centro de tradições. Então, como diz o ditado, juntou a fome com a vontade de comer. Então, no início, quando eu ingressei no exército, eu não era desse CTG. Mas aí, quando comecei a fazer parte e aí soube que poderia aproximar os dois, aquilo ali deu ainda mais uma injeção de incentivo, digamos assim. Até porque sempre tive o apoio do regimento nas competições, sempre fui incentivado. Então, como eu sempre costumo falar, aonde há incentivo, foi mais fácil as coisas darem certo. Então, bem provavelmente, se eu não tivesse ido para esse CTG, provavelmente eu teria que escolher entre um e o outro. Então, como aqui na minha cidade tenho ambos junto, isso foi, de certa forma, algo muito importante, até pelos resultados que consegui depois que comecei a fazer parte dessa entidade. Porque é uma entidade que sempre acreditou no meu trabalho, sempre que precisei, me estendeu a mão. É uma entidade que não conhecia muito como era a trova. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer parte, eles buscaram também a se inteirar de como funcionava, de como acontecia, de como era a rotina dos festivais. E por buscar aprender, digamos assim, como é que funcionava, me deram um auxílio ainda maior. E isso foi, na verdade, dando cada vez mais forças e também dando uma responsabilidade maior. porque aí eu já não estava mais representando apenas uma entidade, sim, duas entidades. Então, aquilo ali, no meu ponto de vista, para mim, foi muito benéfico, porque me colocou um pouco de responsabilidade na hora de sair de casa para participar, mas também a tranquilidade de saber que que se eu fosse bem, eu seria apoiado e se eu não fosse, teria o mesmo apoio. Então, me deu uma certa tranquilidade quando comecei a fazer parte do CTG, tanto que quando ingressei no Exército, achei que teria que me afastar dos festivais. E, graças a Deus, sempre que eu quero e é possível, eu consigo participar. Então, consegui mais da metade das conquistas que eu tenho na prova hoje em dia foi já com o apoio do trabalho e do e do CTG. Então, o que eu achei que seria um problema em certa altura do campeonato acabou sendo um auxílio ainda mais para para que eu continuasse e que eu buscasse bons resultados, digamos assim. Muito bom. Eu estou perguntando porque, às vezes, quando eu tenho entrevistado alguns trabalhadores, principalmente o Dr. Sobrinho, o Dr. Filho, outros, eles falaram muito bem do Dr. Trabalho, e quando eu vi você naquela live e depois eu vi algumas fotos pela Amizade Novo no Facebook, eu vi que você era militar, eu tinha sido uma boa pergunta, como ele consegue conciliar as duas coisas? porque eu vejo que está no sangue da família de você de ser provador. Então, é muito gratificante ouvir isso de você que é provador, que praticamente eu digo duas profissões, porque para mim, a arte da prova não é só para mim um lado de lazer que é artista, é uma profissão que você tem também. Porque da prova, você pode estar, digamos, com o tempo, estar recebendo pelo seu trabalho também. E isso é muito gratificante ouvir isso, não é? É sim, aqui, infelizmente, muitos trovadores não têm a mesma sorte que eu tenho de conciliar trabalho e trova. Então, muitas vezes, tem que optar pelo trabalho, porque, infelizmente, no nosso estado, ainda não é possível alguém se manter 100% de trova, diferente de outros estados que têm um apoio maior em relação à cultura. A nossa cultura, outros poetas do Brasil afora dizem que é a cultura mais rica em variedades de modalidades dentro da mesma cultura. Mas, infelizmente, nos passa a impressão que, por ter muita variedade, acabam, talvez, acreditando que é comum e não dê o valor que a trova e outras modalidades acabem, façam que outras modalidades acabem diminuindo, diminuindo até o ponto de algumas quase se extinguirem. o engraçado antes de eu pedir para você alguns versos, com certeza eu não pedi para você alguns versos, eu vi ali naquela, eu estou falando mais daquela live que você tirava o pouco de conforto, porque eu pude perceber ser uma família contando o palco não tem negócio de família. Aí nós vamos, digamos assim, como você falou, aquele que é o melhor, aquele que for melhor vai vencer. então contando o palco não tem negócio de ser família e eu acho que se estão cantando não tem como de falar poxa, é meu sobrinho, é meu tio, meu primo, eu vou maneirar mais aqui para nós não sair por isso, digamos assim, brigando um com o outro. Mas não, se ninguém entende o trabalho, eu achei muito interessante que vocês aí trocaram, digamos assim, como ditado, eles trocaram muita farba, mas com aquela farba agradável que nenhum sequer pode ofender o outro para deixar rixa entre o outro. É assim, a gente tem como pensamento a imagem de que se um facilitar para o outro, ao invés de estar ajudando ele, a gente está de certa forma desprezando o trabalho dele, porque vai passar a impressão de que eu tenho que facilitar para ele conseguir cantar bem ou que ele tenha que facilitar para eu conseguir cantar bem. Então, a gente não entra em disputa pensando, eu não posso deixar ele numa determinada situação que ele vai encontrar dificuldade para sair. Assim como ele também não. Então, o nosso objetivo maior é o quê? É mostrar que apesar do laço familiar, o nosso maior objetivo é manter a trova. Então, se a trova é conhecida pelo duelo, pelo embate dos repentistas, não seria por sermos da mesma família que a gente tentaria mudar isso. Então, amigos, amigos, negócios à parte. Então, quando a hora é de mostrar serviço é cada um por si e Deus por todos. Com certeza. O interessante que eu fico observando é que tem alguns temas ativizados que passam para vocês. Eu já vi algumas provas, eu lendo sobre a atenção, tem alguns temas ativizados que passam e vocês conseguem dizer que ele tem a fazer com que o público em si se alegre com aquilo ali. Eu acho que vocês no intuito do tema civilizar você é um incentivador de fazer exatamente o povo da risada com aquele tema. Por exemplo, eu vi uma prova do Jair de Pílio e o Arthur Lizinho, o tema Se eu fosse mulher. Puxa, é um tema que para a gente ouvir assim de fora é um tema complicado. Como que eles vão se sair daquele tema? Mas em si é um tema muito importante, gratificável de a gente estar ouvindo. É, realmente, a gente seguido comenta nos festivais que é mais fácil fazer uma prova boa num tema que a gente nunca viu ou um tema que é de certa forma difícil do que um tema de mais fácil abordagem, digamos assim. porque o que é comum o trovador ele faz porque ele vai achar conteúdo para dissertar seus versos com a maior facilidade. Então, ele vai cantar mais tranquilo. Agora, quando o tema é um tema mais distante da linha de raciocínio, da linha que ele costuma adissertar, então, aquilo ali acaba dando uma pressionada no talento do trovador e muitas das vezes, consequentemente, faz ele buscar mais inspiração e faz como o próprio Jadirzinho e o Luizinho. Eles conseguiram num tema que seria, de certa forma, para dois homens cantar um tema delicado, um tema muito complexo, conseguiram fazer uma grande trova. Então, assim como temas polêmicos, digamos assim. Então, às vezes, o que o trovador é, é a boca do povo falando aquilo que o povo queria estar falando. Então, seja em tema sobre política, sobre futebol, sobre algum fato que aconteceu na sociedade. Então, temas emotivos, então, tem uma gama muito grande de temas que acaba parecendo difícil, mas no final acaba sendo um facilitador para o trovador, porque ele busca uma inspiração maior e consegue fazer versos mais bonitos do que aqueles que o tema seria, de certa forma, fácil. Os temas, digamos, se tornam como se fosse palavra cruzada, aquele livro que me fala para falar cruzada, que exercita a mente. Então, quando o tema é um tema que não é do conhecimento de seus, você exercita mais a mente para procurar fazer os versos. É, realmente, o tema na nossa arte de improvisar aqui do Rio Grande do Sul, ele vem com o objetivo de servir como um norte para o trovador e para realmente obrigar o trovador a criar o verso na hora. Então, dependendo do tema, vai ser o modo que o trovador vai improvisar. então, quando a gente pega temas campeiros, que a gente fala aqui, que é sobre como é a vida do homem do campo, o que acontece, como funciona, então, para quem é mais do interior, acaba sendo mais fácil cantar. Mas aí, o que que faz ele se destacar sobre esse tema? É ele falar como o homem do campo fala, ele explicar o que o homem do campo faz, ele praticamente ensinar a plateia explicando em versos como funciona a atividade que acabou sendo tema para ele. Assim como quando é um tema emotivo, um tema sentimental, a expressão do trovador no palco vai fazer com que a plateia entenda a mensagem que o verso dele está querendo passar. e quando é tema polêmico, é a mesma coisa. Então, quando depende da maneira que o trovador vai usar como linha de pensamento, digamos assim, é como a plateia vai corresponder com palmas ou com outros tipos de incentivo para o trovador. Então, na verdade, o trovador no palco é como se fosse uma pequena fração de quem está assistindo ele falando. Então, ele mais ou menos vai dar voz para o povo. E a maneira mais fácil de agradar o povo é falando que nem o povo, falando aquilo que o povo queria falar. Então, quando o tema é um tema polêmico, muitas das vezes o trovador dá uma exagerada, digamos assim. Então, faz algumas comparações exageradas, mas que no final o povo acaba achando graça. Por quê? Porque aquilo ali é o que o povo tem vontade de falar. Então, ele acaba dando voz para o povo e, consequentemente, caindo nas graças do povo. Com certeza. Mas eu vou pedir para você fazer um outro exercício agora e o tema seria redes sociais. Como nós conhecemos pelas redes sociais, e eu gostaria de fazer um tema sobre redes sociais? Falar de redes sociais explico logo em seguida para quem não pode ir tão perto ela é uma saída porque ela nos torna amigo de quem nunca viu na vida. Muito bem. praticamente isso. Eu fico ponderando você ficar lá no Rio Grande do Sul, estou aqui em São Paulo, e nós estamos de frente a frente conversando como se fosse dentro de nossa própria casa um bate-me e um papo. É, aquilo que agora há pouco eu comentei. Então, a minha geração detrovador, digamos assim, é uma geração que já veio privilegiada, ela veio com com vários facilitadores para difundir a nossa trova, para difundir o trabalho do trovador, coisa que seria algo que talvez tivesse propagado mais a trova se houvesse esse mesmo tipo de tecnologia quando quando Gildo de Freitas provava, quando Tereco, Formiguinha e outros tantos trovadores estavam em atividade. Então, a minha geração, digamos assim, de certa forma, foi beneficiada com a tecnologia, porque hoje em dia com redes sociais, com YouTube e outras plataformas, tudo aquilo que a gente está criando hoje, cantando hoje, dá para se dizer que a gente está plantando algumas sementes para alguém daqui a alguns anos começar a colher. Então, acaba de certa forma dando um incentivo maior para quem assiste, para quem gosta e acha que tem um pendor para a trova através de redes sociais, através de conversa em Facebook, WhatsApp e outras redes sociais acaba encurtando a distância e conseguindo um auxílio maior daqueles trovadores que estão participando com mais frequência para dar aquele apoio para o trovador que está iniciando recentemente. Então, a dificuldade dos trovadores que começaram no mundo da trova lá pelos anos 60, 70, até o início dos anos 2000 era maior porque muitos viam trova uma vez por ano quando tinha em alguns programas de rádio ou quando em alguma carreira, rodeiam. Então, era algo muito difícil de acontecer. então, muitas das vezes alguém que estava ali até gostava, até tentaria fazer verso, mas pela dificuldade de encontrar um outro trovador para dar uma dica aqui, outra dica ali, acabaria dificultando para ele também se tornar um trovador. Então, a geração de hoje em dia tem que aproveitar os benefícios que as redes sociais nos oferecem. Então, como o amigo falou, a gente está em dois estados distintos, mas conversando frente a frente como se estivéssemos no mesmo local. Então, isso sabendo usar é um meio a mais para a nossa prova ser difundida. e as pessoas muitas das vezes acham que os trovadores são muito reservados, que aquilo que eles sabem eles não vão dividir com ninguém, não vão ensinar. Só que dá para se dizer que 99,9% dos trovadores têm o objetivo de ensinar o outro. Por quê? Porque a gente vê mais trovadores parando de trovado que iniciando. Então, isso causa uma preocupação muito grande para quem é trovador. Então, o nosso objetivo é fazer o quê? Com que quando a gente parar de trovar, tenham mais trovadores para ocupar os lugares daqueles que vão ficando pelo caminho. Então, para isso acontecer, os que estão em atividade hoje em dia, nosso maior objetivo é dar aquele apoio, aquele auxílio, aquela dica que muitas pessoas têm vontade de pedir, têm curiosidade, mas muitas vezes por achar que os trovadores são muito reservados, são muito fechados, e não. Então, devemos aproveitar as redes sociais nesse sentido e buscar encurtar a distância e, de certa forma, abrir novos caminhos para que surjam novos trovadores. Tem um guri novo, o Ademilson, que até se titulou Bujinho Novo. Eu conheci ele pelas redes sociais e, começando com ele, ele é compositor também e gosta muito do caderno. Então, eu chamei ele para fazer uma entrevista com ele, fiz a entrevista com ele e agora o moleque praticamente se deslanchou, está sendo muito bom no velho. ele montou um grupo escola de trovadores, inclusive, acho que o turno está nesse grupo, e ali, daquele grupo ali, alguns outros jovens conseguiam, conseguiam aprender a trovar também. Tem agora o Gado Branco, que também está trovando também, creio que por essa semana vou fazer uma entrevista com os dois, vou colocar os dois para poder trocar versos de pua, porque o Gado Branco significou mais na rua. Então, isso para mim é gratificante, através do meu trabalho, eu fazendo esse trabalho, consegui resgatar um garoto, sei lá, em Santa Catarina, na cidade que gosta da trova, que compõe algumas mudanças, e está interagindo com a trova. Então, é uma tradição que eu, no meu entendimento, jamais vai perder, porque, como você disse, nós mais velhos vamos parando, os outros mais velhos vai surgindo. É, não, isso é uma lei da vida, então, aquela mesma empolgação que eu tive quando iniciei, dá para se dizer que com o tempo ela vai diminuindo, a gente vai tendo algumas dificuldades que faz com que a gente vai se desgastando. Então, a gente tem que aproveitar o que? O momento de agora, ainda que sou jovem, e tentar ao máximo espalhar essa admiração pela trova, esse ofício que, de certa forma, está se acabando pouco a pouco, mas não porque não surge ou porque não tem condições de surgir novos trovadores. É porque que a recém os trovadores estão estão se adaptando às tecnologias, mas através dos grupos de WhatsApp a gente vê que já surgiu vários trovadores. E isso para quem está participando frequentemente não é um problema. Então, a gente que participa a gente vê isso como até, de certa forma, um auxílio, uma ajuda para quem já está participando, porque faz a gente se motivar ainda mais para sair de casa, viajar às vezes quatro, cinco horas de carro para ir a um festival. Então, o maior objetivo de quem está em atividade não é o prêmio, não é o troféu, não é ser mais famoso, e sim que ele leve o verso dele em outro pago e, de certa forma, desperte novos trovadores. Então, por isso que os trovadores com essa visão já conseguiram, digamos assim, apagar aquela imagem de que a trova era só em fim de festa quando já tinha dois homens embriagados tentando cantar verso. Então, hoje em dia, a trova não é tão valorizada, mas já é visto como algo cultural e não como algo apenas para homens embriagados. Uma coisa para nesse trabalho meu, a trova está chegando fora do país, eu tenho amigos e amigos tantos, então, quando eu faço a entrevista e os vídeos são portados, então, eles conseguem tentar na minha sociedade mesmo, eu tenho que estar explicando como que é a tradição da trova para aquelas pessoas que estão lá de fora vendo. Então, praticamente, eu fico muito grato porque eu estou ajudando a divulgar o trabalho de vocês para atravessar as fronteiras. a nossa trova, infelizmente, ela às vezes é pouco difundida, é pouco valorizada pelas mídias, digamos assim, seja ela televisiva ou até mesmo em rádios ou redes sociais, mas a partir do momento que a gente encontra pessoas que têm o mesmo objetivo como o senhor está tendo hoje em dia de resgatar, de propagar, de apresentar a trova para novas pessoas, isso, a trova por si só consegue chamar atenção, conquistar novos admiradores, até mesmo pela complexidade que é um trovador, então a trova é a mesma, a trova, um exemplo, a trova campeira é a trova campeira para qualquer trovador, é feita por seis linhas ou por seis versos, como queiram, a trova silugil é com nove linhas, a trova de martelo com seis linhas, é a mesma modalidade para todos os trovadores, mas cada trovador tem sua particularidade, tem a sua especialidade, o seu modo de cantar, o seu modo de montar o verso, o seu modo de pensar, então isso torna a trova um universo muito grande, então um exemplo é a própria família Chaves, que são quatro trovadores, mas dá para se dizer que nenhum dos quatro são parecidos, nenhum dos quatro tem o mesmo modo de interpretar o verso, o mesmo modo de cantar o verso, o mesmo modo de montar o verso, o tipo de trova que prefere cantar, a modalidade de trova que prefere, então se numa família com quatro trovadores consegue os quatro ser diferentes, então imagina um universo onde onde tenha sei lá cinquenta, sessenta trovadores, então isso faz com que a trova por si só chame a atenção, porque é muito complexo, então o que infelizmente ainda temos pouco é pessoas como o amigo e que se dispõe a correr atrás, a dar suporte para os trovadores, e isso de certa forma nos deixa num compromisso muito grande, porque não poderíamos deixar de valorizar o seu trabalho porque é alguém que está longe do nosso estado fazendo aquilo que muitas pessoas que vivem no nosso estado não fazem, então isso nos deixa responsabilidade de uma maneira de gratidão, o mínimo que o trovador tem que fazer o que? Valorizar o trabalho daqueles que mesmo de longe lutam pelos mesmos ideais que nós que estamos no nosso estado muitas das vezes deixamos a desejar. Isso, eu ia até mencionar sobre a família de vocês, porque eu tenho algum outro, mas eu não me lembro o nome, mas eu tenho você e o outro e tem um outro chave também descontamina ressuscitamento não é do nome, da outra pessoa agora, só sei que é chave também, sei que é parede seu, mas eu não lembro o nome, e hoje eu fiquei observando a retória de cada um de vocês, por exemplo, todos os dias, todos os dias, eu estou com essa coisa, uma coisa, então, através do turco eu cheguei a ter você e cheguei a ter o outro parente de vocês, que eu não me lembro o nome agora, que é provador também, sei que é mais velho que vocês, um pouco, então, quando a gente vê uma família de provadores, eu, para mim, no meu modo, no meu ponto de vista, quando eu vi essa família de provadores, eu pensei, eu poderia, com o tempo, eu vou conseguir falar com todos eles, por quê? Para que as pessoas possam ver que vocês são famílias do mesmo sangue, mas são totalmente diferentes no segmento de vocês trabalharem. Perfeitamente, inclusive, somos quatro provadores chaves, digamos assim, e o mais velho, que é o meu irmão, foi que ensinou todos os outros três, ele conseguiu passar um pouco daquilo que ele tinha conhecimento, daquilo que ele achou que era importante a gente saber, mas ele não só nos ensinou como agir, mas também como buscar aperfeiçoamento, então ele só não nos deu peixe como ele ensinou a pescar, então muitas das vezes a gente vê alguém ingressando no mundo da trova, mas uma certa proteção daquela pessoa que está tentando levar o trovador para esse meio, e eu particularmente, a minha opinião é que não seria o melhor a fazer, porque só o que vai formar ele trovador é a própria trova, então vai ser a dificuldade, vai ser não saber tal tema, não saber como agir em determinada situação, então tudo aquilo ali que pode parecer uma dificuldade, um problema, um empecilho, mais lá na frente vai acabar sendo algo bom para o trovador, porque se ele ingressar na prova e só ter momento fácil, só ter conquista, já iniciar lá em cima, na primeira oportunidade em que houver um tropeço, ele vai se desanimar, porque ele não estava acostumado com o outro lado da moeda, digamos assim, ele ingressou onde tudo dava certo, tudo deu certo, a primeira vez que deu errado, ele vai se abalar, então o cravinho, ele sempre nos ensinou, vocês vão ganhar, vão perder, então tem muita gente que vai para o festival e depois fica reclamando resultado, que eu não concordo, eu particularmente acho que se eu não concordo com a maneira do determinado jurado trabalhar, então eu não devo nem fazer minha inscrição no evento, porque eu acho que se eu fiz a minha inscrição eu aceitei a maneira do jurado me avaliar, então eu não tenho mais direito de depois ficar reclamando, mas ele avalia no critério que não é o certo, então se eu não concordo com a maneira dele pensar eu nem participo, porque a gente vê muitas pessoas que até faziam alguns eventos e se desgostaram pelas reclamações, e a gente infelizmente tem alguns exemplos que ainda cometem esse tipo de reclamação, acham que está certo, mas é o ponto de vista deles, então eu não concordo, mas respeito, até porque vivemos num país democrático, assim como muitos não concordam com a maneira de pensar e me respeitam, então o meu o meu direito termina de começo do outro, então eu particularmente não não gosto de reclamar por isso, porque às vezes eu não não concordo com o jurado, com a maneira que ele me avaliou, e por uma reclamação minha eu faço morrer um festival, então pra mim que preciso que haja festivais pra contribuir com o meu trabalho, pra contribuir nessa luta de difundir a trova, então às vezes a gente vê festivais deixarem de ser realizados por causa de um trovador, às vezes a gente também vê surgir novos festivais por causa de um trovador que conseguiu mostrar o trabalho dele e despertar admiração de alguém que mais à frente se propôs a fazer um evento de trova, então se a gente vai botar na balança é melhor um trovador deixar de ir participar de um evento mas não terminar com aquele evento do que ir apenas pra participar e depois sair de lá reclamando, então infelizmente a gente não conta com 100% dos trovadores com esse mesmo pensamento então é de certa forma algo que seria um ponto negativo então não adianta eu também pegar e mostrar pra quem tá buscando aprender como é a trova como funciona seria errado da minha parte mostrar só o lado bonito da trova então eu acho que sendo sincero com aquelas pessoas que gostam do meu trabalho que gostam de trova eu tenho que mostrar como é o lado bom e o lado que não é tão bom digamos assim tá quase chegando o fim de nossa entrevista mas temos uma pergunta alguém já chegou pra vocês de trovar pra algum trema triste ou foi assim sim sim já já aconteceu inclusive ainda essa semana um amigo meu me perguntou qual teria sido a final mais difícil que eu tinha feito e aí citei uma final que eu fiz com o trovador Adão Bernardes em uma cidade aqui no Anel Viana que o tema era em homenagem a uma pessoa que criou o festival que a gente estava fazendo a final faleceu um pouco antes dessa edição do festival e era uma pessoa muito querida pela pela comunidade dele então se tornou de certa forma uma final difícil pela emoção pela até pela dificuldade que eu encontrei não de buscar conteúdo mas sim de conseguir conciliar a minha emoção porque foi uma pessoa que eu conheci através da prova mas que se tornou um amigo de verdade então tudo isso foi tornando mais difícil essa final controlar a minha emoção com inspiração com fidelidade ao tema e sem sem falar que o trovador que estava fazendo o final comigo também é um dos grandes trovadores que o nosso estado tem então isso tudo fez com que com que se tornasse difícil essa final até porque era um tema triste era algo que tinha acontecido recentemente então tem tem determinados temas que às vezes não é triste para quem quem colocou esse tema na lista para ser sorteado mas para quem vai interpretar ou para quem vai assistir acaba sendo sendo um tema difícil então isso é como eu citei anteriormente às vezes essa dificuldade acaba dando mais responsabilidade para o trovador e ele acaba buscando mais inspiração e conseguindo ter um bom desempenho num tema que seria digamos difícil de cantar por ser um tema triste porque cantar para as coisas alegres é sempre bom é sempre fácil de cantar então agora quando a gente começa a cantar sobre algo que é triste para a gente ou para quem está assistindo se torna muito delicado porque a gente tem que controlar a emoção que a gente está sentindo a emoção que quem está assistindo a gente está transmitindo então tem que tentar conciliar tudo isso sem deixar a peteca cair então acaba acaba sendo muito muito delicado mas também é algo que marca um trovador que consegue comover a plateia num tema triste então mesmo com tema triste ele consegue agradar o povo é mais uma das provas que a arte da trova é uma arte universal é uma arte que ela se adequa a qualquer momento qualquer situação a prova pode ser usada como uma maneira de dar voz ao povo é como eu sempre gosto de falar eu perguntei eu perguntei para você para que as pessoas que vão nos ver aqui um instante quando eu postar essa entrevista para que eu possa entender que veja a pergunta para mim essa semana se no meio dos trovadores não tinha tristeza se só tinha só alegria né então eu fiz essa pergunta para as pessoas entenderem que vocês também pegam o tema que vocês tem que controlar a emoção de vocês que vão ter matriz com certeza a gente fica pensando como é que eu vou me sair aqui nesse tema mas como a prova é um dom de Deus que ele deu a cada provador eu me considero isso como um dom que o senhor está me dando de estar fazendo entrevistas que através das entrevistas eu até me arrisco não cantar mas escrever alguns versos então como é um dom de Deus com certeza o senhor vai dar inspiração para vocês naquele momento de fazer 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 aquele verso tu ir eu não posso deixar de mencionar aqui tem um garotinho que eu sou muito fã dele que é o Ria Almeida eu vi uma prova dele com o outro chave o pai dele eu me tornei fã daquele daquele garoto por ele não ter medo de rebater o todo o pai dele que para ele já é dois trovadores renomados e ele não teve receio de fazer verso atacando os dois mesmo então aqui fica minha homenagem para o Ria Almeida eu gosto muito daquele garoto lá é o o Riazinho como a gente costuma irramar se tornou quase como um mascote dos trovadores que sempre é citado como um exemplo de superação e um exemplo a ser seguido por aqueles que que buscam que sonham ainda fazer parte do mundo da trova porque eu conheci o Rian com sete anos já já cantando de igual para igual com grandes trovadores então é um já sem sombra de dúvidas é um é um dos maiores trovadores que nós temos aqui e é uma prova que trovador não precisa ter muita idade para ser bom então ele como tem alguns trovadores que diz o que é bom já nasce feito então é um é uma pessoa que é querido pelo povo pela humildade pela pela dedicação pelo respeito que ele tem com os colegas pelo pelo foco que ele tem quando ele vai quando ele vai participar e também porque assim como ele como ele é um bom ganhador quando ele perde ele sai da cabeça erguida porque o trovador dificilmente ele vai ele vai perder porque ele foi incompetente não ele vai perder porque o outro naquele dia estava mais inspirado que ele e a grande maioria aceita isso como como uma realidade de que é de quem de quem faz tudo da improviso então às vezes às vezes na hora a gente pode pegar um tema que particularmente um trovador se sairia melhor e quando abre a gaita o outro trovador que às vezes não tem nem tanto contato com aquele tipo de tema se sai melhor e isso faz da trova uma arte muito muito imparcial porque às vezes a gente vê um bom trovador perdendo para alguém que que não é tão bom digamos assim então não não pode se dizer que é um jogo de cartas marcadas porque é algo que torna e o tema particularmente deixa todo mundo no mesmo nível porque às vezes o tema que é bom para mim não é bom para o meu concorrente e vice-versa e isso acaba fazendo com que a prova desperte a admiração porque um próprio exemplo é esse que o amigo citou do Rian cantando com o turco e com o pai dele então e também prova que família é família e negócios à parte então ele foi para vender o peixe dele e não seria o pai dele que iria impedir dele mostrar o trabalho dele então por isso que o Rian é considerado um dos grandes trovadores que nós temos e a cada vez que ele se apresenta ele prova aquilo que a maioria já acredita já acha já comenta e o diferencial dele é a dedicação e sempre se aperfeiçoar e a humildade e o respeito para os colegas hoje eu tenho um grupo Tauras das Fronteiras do Valdemir Valdemir Oliveira que ele é um governador e o Jornal postou a foto dele do Rian eu fui comentei eu ia poder falar de um verso é daí um pouco o moleque mandou um verso para mim e eu fiquei muito digamos assim muito desgraciado por ser fã dele e mandar aquele verso então eu pude ver mandou aquele verso como se fosse para mim é um trovador de digamos de uns 20 anos para frente que está trovando porque eu creio que ele nessa nessa linha daqui a uns tempos eu não digo você que é muito maior do teu mas daqui a uns tempos eu parei de fazer entrevista e ele vai estar renomado eu vou estar vendo cantando bastante então todos vocês como começam tem que ter foco porque eu quero dizer que você tem o foco de fazer o trabalho e o turco tem o foco porque eu sou eu acho que eu depois que eu conheci o seu trabalho e tinha acompanhado que você tem bastante foco naquilo que você faz né e eu quero parabenizar você pelo seu trabalho né pela sua dedicação de ter o planejamento de conciliar trabalho trabalho que é o trabalho militar com a sobra né eu percebo e quando os pequenos eventos você está então você consegue confiar quando eu convidei você para fazer a entrevista há muito tempo atrás você está muito ocupado quando eu vi que você era militar tem que ter um dia que vai ter que continuar o trabalho para ter um dia para nós poder falar então eu vou deixar agora quando ele puder ele vai entrar em contato comigo fico muito grato você tem que estar em contato comigo essa semana e ter falado que nós poderíamos fazer a nossa entrevista eu quero agradecer você pela sua humildade eu posso dizer isso que às vezes quando ele vai conversar com o privado que eu não tenho muito contato com ele como é que ele vai me tratar durante a entrevista mas eu pude ver que você é muito humilde parabéns muito obrigado mesmo por sua participação oportunidade essa oportunidade de conversar com você e para nós terminar eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e fazesse um verso aí de agradecimento a nosso interesse não eu que agradeço pelo amigo ser se dispor a a dedicar o seu tempo aí para para umbrear junto com a gente no nosso objetivo maior que é a difusão da trova que é que é mostrar como a trova é mais de perto para aqueles que não tem tanto contato e também gostaria de agradecer o amigo porque no dia da live mesmo já já mandou mensagem que gostaria de fazer uma entrevista então como o amigo citou bastante a live aquele dia eu particularmente não não sou muito de de expor o meu trabalho nas redes sociais então pouca gente pouca gente que tem contato que não tem contato com a trova sabe quem eu sou sabe o que eu faço então geralmente mais é aquelas pessoas que já viram algum trovador aí quando vai pesquisar no youtube facebook aparece alguma trova minha então ali surge surge uma nova amizade mas eu particularmente não não tenho o objetivo de 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 me tornar famoso através da trova eu tenho o meu objetivo de de por gratidão a tudo que a trova já me deu tudo que a trova já proporcionou pra mim por gratidão eu ainda ainda estou em atividade mas mas assim como como outros trovadores que que contribuíram pra trova e sempre se dedicaram a que os seus lugares fossem ocupados por novos trovadores é o objetivo que eu tenho então contribuir a trova em maneira como um modo de agradecimento tudo que a trova fez por mim então graças a Deus se o meu objetivo era pelo menos conseguir fazer com que um trovador que eu dê alguma dica começasse a participar de vez em quando graças a Deus eu consegui então a partir disso aí tudo que eu consegui na trova pra mim é lucro então o meu maior lucro não é financeiro não é não é em reais então se eu conseguir mostrar como a trova é como a trova funciona o que a trova tem de bom eu já estou conseguindo ter êxito no meu objetivo maior muito bem eu é muito interessante por o que você diz às vezes as pessoas me perguntam como eu vim de fazer entrevista eu sempre digo que o meu fim de entrevista não é ter lucro financeiro o meu fim de entrevista é divulgar a tradição porque eu tenho duas coisas que eu posso divulgar é a tradição da prova da moda gaúcha e também da moda raiz gaúcha e viola que eu sou mineiro então cresci ouvi nas duas coisas gaúcha e viola então eu defendo essas duas tradições mas ultimamente eu estou dedicando mais a tradição da tola do Rio Grande do Sul porque eu tenho várias pessoas aqui que já divulgam a tradição da moda caipira e a moda caipira eu pude ver que é uma coisa que que não não vai cair e quando eu entendo o mundo da da pressão da trova eu pude ver também que tem muitos trovadores mirins que está começando que jamais a trova vai acabar também isso nós somos mais velhos da temos que ajudar aqueles que é como diz o Rio Almeida e o e o ovo o Galo Branco aí para frente para não cair então eu sou muito grato por o Pai Celestial o Pai velho que nos dá essa oportunidade de estar conversando mas agora me faz agradecimento a nossa entrevista e a todos os versos nós vamos seguir pedindo e que o Senhor possa abençoar a cada um de nós então vamos lá então o amigo me pediu verso algo que sou especialista e que a trova não vai morrer penso por ser otimista e ver novos trovadores pra mim é grande a conquista meu prazer eu desenjá-lo une Rio Grande São Paulo através desta entrevista Através desta entrevista escuta o verso que eu digo se um dia a trova morrer vai ser um grande castigo porém com o seu trabalho a trova não tá em perigo vais me ajudar a mantê-la e se for pra defendê-la já pode contar comigo já pode contar comigo pra fazer o que convém quero defender a prova sem eu desprezar ninguém este dom ganhei de graça de Deus meu pai do além e hoje a entrevista mostrou o que a trova me ensinou e o que o meu estado tem e o que o meu estado tem na arte de improvisar por esta baita entrevista qual eu devo exaltar o amigo se dedicou a junto comigo ombrear nos nos dando uma força nova e levando a arte da trova para um mais lindo lugar é é isso então meu amigo então muito obrigado e uma boa noite boa noite um abraço outro 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 Obrigado.